Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez eu vim trazer um vídeo de novidade Confesso que já era para ter feito, já vendeu algumas peças, mas o bom que tem outras para me mostrar para vocês Eu vou estar mostrando aqui bem rapidinho, vai ser um vídeo bem rápido porque hoje é um dia bem corrido Eu tenho que fazer outros vídeos e tenho que postar outros vídeos também Então bora lá? Gente, já estamos batendo 12 mil e eu estou sem acreditar E assim, é óbvio que eu prometi, vocês lembram que quando batesse 12 mil eu ia fazer a comemoração lá na minha casa Por isso que eu estou tentando agilizar lá o processo da construção, porque eu quero fazer lá Então gente, já estamos chegando, vocês ajudem aí para a gente chegar bem rápido E é isso, bora para o vídeo Gente, deixa eu ir mostrando já o que está aqui na vitrine, que é tudo novidade Trouxe esse croppedzinho, esses modelinhos de choque, olha que lindo Gente, eu amei esse modelinho de short E a blusinha Estão assim, ó, os modelinhos de short jeans que eu trouxe Que aí fica mais rápido Olha que lindo esse, eu amei, achei coisa mais linda, mas só tinha uma Ó, e trouxe esse Esse aqui eu trouxe uns 3 ou 4 desse modelo Olha só, mais alguns modelinhos de short Olha que lindo esse Esse aqui já saiu Esse aqui também já saiu, que é outra corzinha, mas é quase igual Esse aqui, olha só, mais alguns modelinhos de short Olha que lindo esse Esse aqui já saiu Esse aqui também já saiu, que é outra corzinha, mas é quase igual Esse, olha que lindo, minha gente Eu trouxe vários shortinhos diferentes Vários já foram vendidos Aí trouxe esse, ó Olha que lindo também Gente, um preço muito bom Olha só Gente, lembrando também que não... Tipo, vocês... Mari, manda o fornecedor de tal peça Gente, sempre muda os modelos Então nunca vocês vão encontrar o mesmo modelinho que tá aqui Quer dizer, pode até ser que encontre, né? Na lista, no caso Mas se vocês mandarem mensagem pro fornecedor Provavelmente ele já tem mudado a coleção Gente, olha só esses croppedzinhos Que é o que tá ali na vitrine Olha como veste bem E ele não fica curtinho Olha que lindo Aí eu trouxe vários Esses são só o dessa loja Tem na outra loja também Olha essa cor, que linda Veste muito, muito bem Ó Trouxe essa cor Olha a amarelinha Já saiu outra amarelinha Só tem esse Aí trouxe na pink Uma, duas Aí trouxe vermelhinha Uma, duas E trouxe a verdinha Duas também ficou aqui na loja Mas foram lá pra outra loja também Dessas Gente, agora eu vou tentar mostrar assim Porque eu acho que vai ser mais rápido Pra mim mostrar os modelinhos de vestidos Que eu trouxe Olha só que lindo Esse aqui eu fiz foto lá pro Instagram Olha como é lindo Esse aqui é tudo moda boutique, tá gente? Porque é mais arrumado Olha como é lindo Adorei esse aqui Achei a coisa mais linda Ele tem o cintinho pra colocar aqui na cintura Olha que lindo E trouxe ele nessa estampa também Olha só É o mesmo modelinho Só muda a estampa Trouxe macacão bastante Que as meninas pediram Olha esse, que lindo Olha como ele é Tem bolso na frente, ó Vem com o bolsinho E olha como ele é lindo Ele fica um pouco pantacu Ele fica um pouco curto Na parte de baixo Trouxe duas estampas dele, ó Trouxe essa estampa dele também Mostarda E deixa eu ver mais Mais macacão Olha que lindo esse Eles vêm tudo com o cinto Que tá aqui do lado Não sei o que tá fazendo do lado Mas ele vem com o cinto Olha só Como ele é Atrás tem zíper E ele é bem folgado E aqui na frente, ó Não sei se dá pra vocês verem Ele tem essa abertura aqui na perna Na parte de baixo Aí ele fica meio que aberto E ele eu trouxe algumas cores Deixa eu ver O preto Eu trouxe preto Já foi vendido o preto Aí tem agora no mostarda E naquele goiaba Olha que lindo Maravilhoso Agora Olha só esse vestido Já vendeu um Que eu trouxe G Já vieram várias pessoas atrás Mas eu trouxe mais M E P Aí esqueci Que o pessoal aqui é mais G Deixa eu mostrar só um Tem foto de tudo no Instagram Se vocês quiserem ver as peças No corpo, gente Vai lá no Instagram Que fica mais fácil pra vocês verem Olha que lindo Ele tem essa fitinha aqui, ó Que dá uma cinturada Deixa eu amarrar aqui Pra ficar Que aí vai dar Pra ver melhor Olha que lindo, gente Ele é todo de botão De cima até embaixo, ó Ele nem é longo E nem é curto Ele é pra baixo do joelho É meio a canela, ó Aí eu trouxe ele nesse Mostarda Trouxe esse Cor terra Terra não Eu cortei ele, ó E trouxe no preto Preto E tem o preto Aqui na loja Mas o outro Era um mostarda Era desse De bolas mais Maiores Ele era mostarda Com as bolinhas pretas Ó Aí tem esse ainda Vejamos Mais um modelinho De Macacão Esse aqui eu fiz provador Com ele, ó Tem bolso Olha que lindo Deixa eu ver se dá Pra mostrar bem Pra vocês E esse não tem abertura Aqui na parte de baixo Ele é normal Vestido Trouxe esse Moda boutique Ó Ele é normalzinho Na frente Bem comportadozinho E atrás também Tem um elásticozinho E olha Ele é bem Ele é bem normal No lado Ele tem essa abertura No mesmo fornecedor Eu peguei esse também Eles são forrados Tá? Então eles saem a R$145 Aqui na loja Preço de avista Esse aqui vem com bojo Os dois já tem bojo E olha como é lindo Esse vestido Veste super bem Esse aqui também Tem uma fendazinha Aqui na lateral A parte de trás É mais decotada Um pouco E olha Muito lindo A estampa Tá perfeita E agora Eu vou mostrar As calças Gente Por incrível Que pareça Eu só trouxe Dois modelinhos De calça Que é o mesmo Fornecedor Ó Trouxe esse modelinho Aqui Olha que lindo Ele é todo rasgadinho E aqui ó Ele é desfiado Na barra Olha só Dá pra ver Que ela veste muito bem Aí eu trouxe ela Nessa lavagem Que eu já tenho Calça é uma coisa Que não tá saindo muito Aqui na loja Então eu não quis Investir muito em calça Mas de todos Esses dois modelos Eu trouxe todos os tamanhos Então Já é uma quantidade boa Olha essa Bem diferente ó A barra Tem um pouquinho De estroids E a cor É bem diferente Ó A cor É uma cozinha bem Mas é linda As duas Vestidos de Henrique Eu trouxe muito Ó Já tá começando a ficar vazio Porque tá vendendo E eu trouxe muito Muito Aí depois desse vídeo Eu vou tá fazendo O vídeo de novidade É Da coleção nova De vestidos de Henrique Pra vocês verem E ficar por dentro Biquíni Não trouxe nada E de roupa foi isso Eu vou mostrar os relógios agora E o cinto pra vocês Então gente ó Os modelinhos de relógio Que eu trouxe Foram esses Olha só Já saiu bastante Esse aqui tava Totalmente cheio Então já vendeu Um, dois, três, quatro relógios já E eu nem postei muita foto ainda Olha só os modelinhos Gente Conhecedor maravilhoso Eu vendo a 45 aqui O conjunto E é uma coisa que vende Muito, muito, muito Olha só Estão bem lindos Esse aqui é da coleção passada Aí vendi um Igual E só ficou um Da coleção passada Aí os cintos Eu trouxe bastante Porque Era uma coisa que as meninas Tavam pedindo muito E eu não tava dando conta Sempre trazia pouco Olha só Desse marronzinho mesmo É o que eu mais vendo Aí eu trouxe bastante E ainda tem mais lá dentro Pra tá repondo Aí trouxe do branco Olha E trouxe esse aqui Que é mais diferente E trouxe o preto Nessa Tivela E nessa aqui E sai a 25 reais Os cintos aqui na loja Vou mostrar aqui Que dá pra ver melhor Esse modelinho de short Que eu trouxe também Achei a coisa mais linda Bem descoladozinho Não é muito curto Nem grande, né? E é só Mais algumas pecinhas Que eu trouxe Eu trouxe esse crop Que já vendeu super bem Já vendi vários Aí agora eu tenho ele Só no branco E no preto Olha que lindo o preto também Ele não fica mostrando A barriga Por isso que as meninas Gostaram muito E aí tem ela assim, ó Tem o cropped E tem ele sendo A blusa mesmo Uma t-shirtzinha Aí tem uma na branca E uma na preta A gente já vendeu quase tudo Aí a blusinha tem na preta também Olha que linda E tem uma na mostarda Olha que lindo esse mostarda Maravilhosa E de cropped Que eu trouxe Foi esse Eu achei bem lindinho, ó Ele não fica muito curto Também Deixa eu ver Aí eu trouxe ele no preto Também no preto, ó Olha que lindo Aí a menina Vem já fazer provador De algumas peças E trouxe ele assim Desse outro jeito Também, ó Croppedzinho O preto tá na vitrine Mas olha como é lindo Veste super bem E eles estão saindo A 30 35, ó Estão saindo a 35 Na loja E trouxe o body Deles também Que tá saindo a 45 Olha que lindo Esse é o body Aí tem no branco E tem no preto Também Olha que lindo O preto Agora sim, minha gente Vim só finalizar Hoje eu já finalizei Acho que uns dois vídeos Acabei de postar um Agora de manhã E eu vou fazer dessa forma Quando der pra ter bastante vídeo Eu vou colocar dois por dia Eu coloco um de manhã E um à noite Aí tenho certeza Que pra quem gosta de assistir Isso é incrível, né E é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Deixa o like, gente É muito importante que vocês Deixem o like Pra me ajudar Eu sei que 90% de vocês Querem muito ver o meu sucesso Querem ver o canal crescer Então sempre deixem o like Pra me ajudar E quem não é inscrito Óbvio Se inscreve no canal Pra gente bater Logo essa meta de 12 mil Porque já cansei dessa meta Eu já quero uma nova meta